Chamamos ao palco a candidata da Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público, as decente. Carine Loren Lima da Silva tem 17 anos e vai prestar vestibular para o curso de Educação Física. A candidata usa a fantasia do valer, a luz eterna da alma. Ela representa a grande devoção a Láxime, a deusa da fortuna e da beleza. Durante o terceiro e mais importante dia de comemoração do Duvali, o Físico de Láxime celebra a vitória do bem contra o mal e que marca o ano novo dos hinduístas. A partir do retorno de Láxime, ela foi resgatada das mãos do demônio Rimavana, ao seguir a luz emanada dos seus devotos, simbolizando assim a prosperidade e a sorte. Na cabeça e no corpo, a representação do traje dos seres celestiais. O resplendor, a arquitetura dos templos e morada das divindades e cúpulas que fazem menção à elevação espiritual. A fantasia vem nas cores verde e água, salmão e ouro. A criação é de João Bosco Maia Neto. Coreografia, Leonardo Azevedo. Coreografia, Leonardo Azevedo. Coreografia, Leonardo Azevedo. Coreografia, Leonardo Azevedo. Amém. 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 Então, é isso. Obrigada. Então, boa sorte para a candidata. É isso aí, Meg. É o RM News no Rainha das Rainhas 2015. Essa foi a Luciana Cavalcante, nossa repórter, que está lá nos bastidores trazendo as informações desses momentos finais aí do Rainha das Rainhas 2015. A gente vai agora para a última candidata. Infelizmente, já está acabando. E eu vou deixar com a Kátia Correia e com o Marquinhos Pinheiro.